Olha que pássaro pequeno, cebinho de óleo de ouro E aí gente, esse daqui é o cebinho de óleo de ouro Olha que coisa, amiga, ó Esse é o cebinho de óleo de ouro, tá? É uma raridade capturar um passarinho desse, tá? Por quê? Ó Tá vendo? O meu dedo é mais grande do que ele Raridade Cheiroso E é com muito prazer aí Que eu pego pra mostrar pra vocês aqui E fazer isso aqui, ó Esse que é o bonito, tá? Ó, já começou já a cantar, só tinha agora Ele tá aqui, ó, pertinho de mim aqui Negócio de dois metros, ó Eu pego ele e não machuco, né? Só faço pra mostrar pra vocês Gente, um abraço aí a todos A todos mesmo, aqueles que estão curtindo meus vídeos mesmo Outro abraço de coração, tá? O que eu preciso é esse que curte meus vídeos, tá? Um abraço mesmo O que eu vou ver se eu capturo mais alguma coisa O que eu preciso é esse que eu preciso é esse que eu vou ver se eu tô aqui? Obrigado.